Eu consegui lá chegar Os tempo que se terem na prova-al Tem meias-pestanhas na neta Eu consegui lá chegar Tem meias-pestanhas Tem meias-pestanhas na neta Eu consegui lá chegar Tem meias-pestanhas na neta Eu consegui lá chegar, em meias pestañas, eu consegui lá chegar, através de uma divulgação, na página da Meixão de Ogar. A história oficial não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não acreditem na cor vermelha ou castanha do ar, não pode ser, 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 não acreditem, não pode ser. A história oficial não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. A história oficial não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Na Austrália, não bate certo Pedro Alves Cabral, não descobriu o Brasil Não bate certo Só não vi que não quer Veja os mapas É a história oficial Não bate certo É impossível nós continuarmos a acreditar E o estresse de Magalhães foi descoberto Formando Magalhães Não bate certo É a história oficial Veja os mapas Só não vi que não quer É só ver Tudo provado Veja os mapas Só não vi que não quer Veja os mapas É a história oficial Não bate certo Não bate certo Só não vi que não quer Tudo provado Só não vi que não quer Querem mais prova? Está tudo na internet Procurem na net 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 Procurem na net